O presidente de Ruanda, Paulo Cagã, deverá reunir-se com o seu amálogo da República Democrática do Congo, Félixi Chisekedi, em data e local por se definir, com vista a sanar-se a crise entre os dois países. A informação foi prestada hoje, segunda-feira, em imprensa, em Ruanda, pelo ministro das Relações Exteriores, Teta António, que falava no final de um encontro do presidente da República de Angola, João Luenço, com Paulo Cagã. O presidente João Manuel Gonçalves Lourenço acaba de manter o encontro com a sua excelência Paulo Cagã, presidente da República de Ruanda, na qualidade de medianeiro designado pela União Africana, para cuidar da questão de relações entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, incluindo o aspecto relacionado com o M23. Portanto, durante essa reunião ficou acordado que o presidente, em breve, o presidente Kagame aceita o princípio de encontrar-se com o presidente Chisekedi, numa data a ser, portanto, indicada pelo medianeiro e também a parte ruandesa aceita o princípio que já tinha sido acordado com a parte conglesa no sentido de as delegações ministeriais trabalharem para chegar a este passo. A deslocação de Paulo Cagã à Luanda surge pouco menos de duas semanas depois da efetuada pelo seu homólogo da RDC, Félixi Chisekedi, que também se reuniu com o presidente João Luenço. No final da reunião, foi anunciado que Chisekedi aceitou encontrar-se com Paulo Cagã para discutir a crise diplomática entre os dois países vizinhos e a rebelião na RDC. E aí E aí E aí E aí E aí